O mistério de a glória E se dizem, revelou Acolhe desse nome, é Acolhe desse nome, é O nome de Jesus, meu Rei Acolhe desse nome, é Maior que tudo Ele é Acolhe desse nome, é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Venho preso, Deus te atar Um amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, como maravilhoso é Ó, como maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó, como maravilhoso é O teu amor é sobre todos Não há outro Obrigado por tua morte O amor te fecheste O céu te rompeste O céu te adora Eu amo a tua glória Pois ressuscitou Hoje, meu Deus Hoje, meu Deus És investível És investível É inigual ao meu Inigual ao meu Hoje, pra sempre Hoje, pra sempre Reinarás Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Acima de ti Acima de todo o nome Ainda não há Poderoso esse nome Este é Poderoso esse nome O nome de Jesus Ele é o reino Poderoso esse nome O nome é, mais forte que tudo é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. O 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 nome é, o nome é, o nome é, o nome é, o nome é. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizem o Seu nome. Amém. 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 em mim quebra corações pra que sejamos todos um como tu és em nós onde há frieza que haja amor onde há ódio e o perdão para que teu povo cresça sim rumo a perfeição a começar em mim quebra corações pra que sejamos todos um como tu és em nós a começar em mim quebra corações pra que sejamos todos um como tu és em nós onde há frieza que haja amor onde há onde há ódio e o perdão para que o teu povo cresça sim rumo a perfeição começar em mim quebra corações quebra corações pra que sejamos todos um como tu és em nós a comissão a comissão quebra corações quebra corações pra que sejamos todos um como tu és que sejamos amém quebra corações amém amém quebra corações